A desinformação está relacionada com a queda vacinal de crianças não só contra a covid-19, mas também de outras vacinas do calendário infantil. Para a sanitarista, faltam campanhas de vacinação. Confira na reportagem de Camilo Mota. Davi foi a primeira criança vacinada contra a covid-19 aqui no Brasil, no dia 14 de janeiro deste ano. Em junho, cinco meses depois, nem metade das crianças entre 5 e 11 anos tinha recebido as duas doses. Uma das justificativas apontadas é a incerteza com relação às vacinas. No caso dos imunizantes contra a covid-19, a rápida produção gera dúvidas, o que é saudável, desde que sejam respondidas de forma concisa. Quando não há uma resposta, a relutância favorece a desinformação e as teorias conspiratórias. Como aponta Gisele Soares, pesquisadora da Unicamp e mestra em divulgação científica. Na verdade, surge com as próprias vacinas ali. Ao ver que com as redes sociais, os mecanismos de busca e a internet, os argumentos mudam um pouco e a velocidade de disseminação também é bastante acelerada. Uma questão que é importante a gente tocar é diferenciar a hesitação vacinal da recusa vacinal. A hesitação vacinal, ela significa que aquela pessoa tem dúvidas se ela quer se vacinar ou não, se ela vai vacinar o filho ou não, mas não significa dizer que ela não vai vacinar. A questão da cobertura vacinal no Brasil, ela estava caindo, na verdade, antes da covid. A gente tem sarampo, por exemplo, cobertura de polio também. A relação entre as vacinas e o desenvolvimento de autismo foi um dos conteúdos falsos que mais circularam envolvendo crianças. Mas isso só é possível quando esse tipo de conteúdo tem espaço para circular, como em alguns canais e em redes sociais, por exemplo, que não tem nenhum tipo de moderação. A gente tem essa questão das redes sociais disseminando e lucrando com a desinformação, a questão do nosso governo não ter atuado de uma forma adequada também durante a pandemia, e aí as dúvidas da população vão se acumulando. Estou no WhatsApp, por exemplo, eu vou receber uma mensagem de uma prima, e aí ela tem um filho pequeno e eu também tenho um filho pequeno, e aí ela diz, ah, meu filho tomou a vacina aqui e ele está muito mal. Às vezes nem é relacionada à vacina, aquele efeito colateral, mas a associação que ela vai fazer vai ser, como a minha prima é uma fonte em que eu confio, eu vou achar que a informação dela está validada. Então eu vou achar que aquilo é verdade e talvez eu continue espalhando aquela mensagem, e aquilo pode tomar uma dimensão muito grande. A agência de checagem aos fatos levantou dados sobre impulsionamento de discursos antivacina no Facebook. De dez perfis que publicaram conteúdo falso, seis são de políticos bolsonaristas. O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, explica que o atraso das vacinas também faz parte de uma estratégia do governo federal. Então, qual era a proposta que o Bolsonaro tinha? Fazer as pessoas adoecerem o mais rapidamente possível, no maior número possível, o que tivesse que acontecer em termos de morte, que acontecesse logo, e com isso a gente voltaria à normalidade. Ele foi contra a vacina. Por quê? Porque isso ia contra o projeto dele. Só que o que aconteceu? Veio a primeira onda, a onda de Wuhan, depois veio a segunda onda, quem teve a primeira onda, teve a segunda de novo. Se não fizer convocação, as pessoas não vão vacinar. Essa é a principal razão da queda da cobertura, a falta de convocação pelo Ministério da Saúde para que as mães, os pais, levem as crianças para vacinação. No início do ano, o presidente questionou a vacinação infantil logo depois que o calendário foi divulgado. Enquanto isso, a taxa de cobertura da vacinação de rotina, aquela do cartão de vacinas, caiu de 93% para 71% no país. Doenças como sarampo, erradicada em 2016, voltou em 2018, de acordo com o Instituto Fiocruz. E o primeiro pronunciamento do ministro da Saúde convocando a população para vacinar as crianças só veio nove meses depois da primeira dose aplicada. Lourenço, de três anos, foi com o pai, Júnior José Roberto, analista de sistemas, para tomar a segunda dose, na UBS Vila Sônia, em São Paulo. Vacinando, né, filhos? Sim, sem dúvida. Acho que é a melhor forma, né? O Covid, na verdade, é uma luta que a gente tem coletiva, né? Não é só algo individual. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Daniela Albuquerque, doméstica, levou o filho Gustavo, de 17 anos, para tomar a terceira dose. A irmãzinha, Maria Eduarda, também já está com as duas doses tomadas. Não, não fiquei. Até recebi, mas não fiquei. Já quis mesmo. Fiquei liberado, já. A gente já veio tomar a dose. A procura na véspera de feriado é menor e a reportagem não teve permissão para gravar as agentes que estavam vacinando. Mas elas disseram que os pais geralmente não questionam sobre efeitos das vacinas e que não está faltando doses na unidade. Mas afirmaram que a procura por vacina infantil contra a Covid é maior quando há aumento de casos e o risco de infecção também aumenta. Assim como a procura pela primeira dose. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.